Música Fala rapaziada, beleza? Ouve que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pokémon GO E bem galera, no último episódio a gente trocou alguns pokémons com os nossos queridos inscritos, inscritos, inscritos Ó, a gente pegou o nosso Porygon, cadê o Porygon? Porygon, 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 Porygon Cadê você meu queridozinho? Cadê você? Eu quero ver você Vai, quero ver ele Por que ele não tá indo? Ah, daqui a pouco eu mostro pra vocês o Porygon, galera Mas bom galerinha, antes de começar o vídeo eu queria pedir pra vocês deixarem o seu like E já se vocês gostam dessa série, porque meu, é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Pra série continuar Então meu, por favor, já deixa aquele likezão maroto aí embaixo que é muito importante mesmo, beleza? Bom, hoje vamos ter mais três vídeos além desse Me desculpem por ontem não ter vídeo porque não deu mesmo, meu Eu postei apenas um ontem, mas acontece, né? Não é todo dia que a gente tá bem pra gravar, que a gente tá em casa, que acontecem coisas A gente sai, tá ligado? Então é isso aí E também queria falar pra vocês, me seguirem no Twitter, no Instagram e no Snapchat Porque é muito importante pra ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal, beleza? 3 e meia teremos Digimon 6 e meia Rosordaire E 8 e meia, galera, vai ter um vídeo da minha nova tatuagem Que foi muito engraçada, velho Então venham aqui pro canal conferir Belezinha, 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 belezinha Então vamos lá Bom, eu quero mostrar o Porygon pra vocês, mas eu não tô conseguindo jogar ele Calma que eu vou ficar flutando ele Eu quero mostrar ele pra vocês Vai, Porygon! Será que eu tô lagado, alguma coisa? Deixa eu ver Pior que não, velho Pior que não Deixa eu ver se o Lucaro sai da Pokébola Mano, não tá indo, velho Não tá saindo, mano Não sei porquê não tá saindo Tá igual o meu cocôzinho Não tá saindo, tá ligado? Mas beleza, né? Beleza, 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 beleza Bom O que eu posso fazer? Eu vou guardar esses ataques Ô, calma Substituto Ah, isso daqui é o Livrinho Achei que eu tinha um ataque mó bom ali Mas não era, velho Nossa, que droga Beleza, eu acho que eu vou vender alguns itens Vou falar pra vocês, galera Vou vender alguns itens Porque eu tô precisando de dinheiro Tô precisando de dinheiro Tô precisando de dinheiro Tô precisando de dinheiro, né? Vamos ver se o Luiz me respondeu Porque pra quem não sabe O Luiz veio me ameaçar aqui, galerinha O Luiz veio me ameaçar Eu não quero mais sobrevivência aqui no meu terreno Você não é mais o mesmo de antes Ah, mano, eu fiquei com raiva de novo Fiquei com raiva Pera aí Pera aí Que o Luiz tá ferrado comigo O Luiz tá ferrado comigo Calma aqui Eu vou quebrar o balanço de novo Quebra o balanço Quebra o balanço Quebra o balanço Balanço, balanço, balanço Aqui, aqui, aqui Vai, 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 vai Quebra, 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 quebra Aqui, boa, 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 boa Beleza, peguei quatro madeirinhas, né? Quatro madeirinhas Aí eu peguei a pedra Nossa, eu peguei todos os bichos no chão Meu Deus do céu Onde tem uma corpita que não tem boa aqui? Onde tem uma corpita que não tem boa aqui? Aí, ele colocou esse negócio Achando que eu não vou entrar aqui Achando que eu não vou conseguir entrar Tá aqui, não tem uma crafting table Ui, meu Deus do céu Nossa, tá meio lagado, mano Nossa Senhora Nossa, meu FPS tá caindo muito, mano Que droga Que droga Tá muito lagadinho Tá, beleza Vou fazer aqui 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 E aqui Beleza Falha aqui plaquinha Beleza, agora deixa eu ir aqui Colocar aqui pra ele, ó Que tal Treinarmos Treinar Os poucos E depois Disputamos O terreno E veremos E veremos Quem é o melhor Vai Arregar Beleza Beleza Valeu Valeu Ó o Gliscor, mano Vamos mostrar ele aqui pra vocês Vamos ver Classical Vamos ver os ataques dele Furecutor Que que é ataque É, vamos mostrar que Nossa, esse daqui O perbinho é bom, hein, mano Esse perbinho é bom Vamos ter que treinar um pouquinho ele, né Vamos ver os status Ele é relaxado Ele é relaxado Ele é relaxado Ele é relaxado Que engraçadinho, mano Que engraçadinho Ai Deixa eu guardar Não, vou deixar ele Vou deixar ele Vou deixar o Gliscor aqui também Vou realar ele aqui Aqui, beleza, beleza, beleza Reala, reala, reala Reala Ok Come aqui E o que eu queria fazer Eu queria mostrar o Porygon pra vocês, né, mano Porygonzê Porygonzê Ele é bonzinho até, mano Ele é bonzinho até Eu gosto dele E aí, caras Esse Porygonzê Era meu Era seu Valeu, cara Valeu Dei mostrar que ele deu pra você Ah, pode crer Pode crer Olha aqui, ó Tem um Electra Vire Que caralho Que legal É um dos únicos do server Esse Porygonzê Que legal, mano O que ele tem aqui Um Electra Vire Da hora, hein, velho Esse Pokémon Quer ver X1 Ah, vamos, vai Vamos, mas pera aí Deixa eu pegar um Pokémon bom Vamos, vai Vem, vamos Vamos lá, então Vamos jogar um Brincadinho X1 Ah, mano Que level que esse trem é? Ah, não Não vou lá, não, mano Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Não quero brincar mais, não Não quero mais brincar, não Não quero mais brincar, não Não quero mais brincar, não Arreguei, arreguei, arreguei Foi mal Foi mal Arreguei 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 pesado, mano Não dá pra brincar com aquilo ali Não, galerinha, mano Você viu o tamanho daquele Final Deligator, mano O bagulho é gigantesco, tio Nossa 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 Minha base até vai ficar aqui Nossa Honha e quase Level 86 Nossa Os monos tem tudo, mano Os monos tem tudo Vamos ver Mewtwo Nossa Ele tem um Mewtwo Que legal, velho Deve ser mó forte Com certeza Deve ser forte pra caramba O Mewtwo dele Um Dragolher Que bonitinho Que bonitinho Um Dragolher Ah, mano Ah O galera tem Pokémon Muito forte, mano Ah, mano Ah, não Não Eu acho Depois eu acho Deixa eu ver Dragolher Olha, o cara tem um Dragonite Level 6 O cara tem um Dragonite Level 6 Ah, eu vou desistir Desses caras, mano Eu vou desistir Eu vou desistir Os caras são muito OP, mano Os caras são muito OP, mano Não, não tem como não Não tem como não, cara Meu Deus do céu Mas, bom, galerinha A gente vai desafiar o Luiz Então pra esse desafio aqui, né Já que ele quer que a gente saia do terreno dele Que ele fala que é dele A gente vai fazer um pequeno torneio com ele O que eu quero propor pro Luiz Galera, vocês vão lá no vídeo dele E vão falar que a gente, que eu quero Quero ter um torneio com ele Como assim, galerinha? Eu vou juntar a minha equipe Tipo, de alguns participantes aqui do servidor Que sempre entram aqui comigo, né O Fraser A galera sempre fica aqui comigo, né O Ash aí E vou fazer uma equipe Vou fazer uma equipe pra ele Pra... Pra ter Pra... Pra lutar contra a equipe dele E a equipe que ganhar Vai ficar com o terreno E vai dominar o servidor inteiro Beleza? Então, se ele arregar Ele... O terreno é meu Se ele aceitar Veremos quem é o melhor E ao longo dos episódios A gente vai Treinando os Pokémons Pra ver Quem é o melhor Treinador Pokémon Beleza? Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aquele like A favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza? Então é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.